Um babado, uma estampazinha poá, que é uma coisa vintage, meio romantiquinha. Um sapato ali que eu coloquei, ó, tão vendo? Tá vendo que dá uma estrutura romântica? A manguinha bufante, a estampa menorzinha, delicada. Aí eu tenho, assim, babadinhos que eu gosto, esses vestidos assim com três marias, eu tenho, eu gosto. Renda, tem muita coisa em renda que eu gosto. Então, assim, gente, eu queria ilustrar isso aqui pra vocês. Eu tenho muito de casual, que é a minha base, mas eu tenho coisas românticas também, elementos românticos. Então, o meu estilo complementar é romântico. E aí, com o passar do tempo, depois de muito estudar, de muito bater a cabeça, comprar errado, sabe? Eu escolhi umas coisas assim que eu achava que eu ia gostar, mas na hora que vestia não tinha nada a ver comigo, né? Depois de muito bater a cabeça, eu, quando eu identifiquei exatamente o meu estilo, hoje eu não saio dele mais. Então, vocês podem reparar, né? Vocês veem muitas fotos minhas, né, gente? Por conta da loja, eu sempre posto muita coisa, eu mostro o meu look do dia e tal. Vocês estão reparando, vocês sabem qual é o meu estilo. Então, percebam que eu não saio muito disso. É difícil você me ver, por exemplo, com uma estampa muito diferentona. É difícil você me ver vestida de couro, dos pés à cabeça. É difícil você me ver com um vestido ultra justo, decotadíssimo, né? Super sexy, não sei o quê. Não é, não faz parte de mim. É difícil você me ver com um vestido ultra justo. Obrigado.